Olá, Ejatrês! Como vocês estão? Tudo bem? Mais um encontro nosso e espero que vocês possam aproveitar bastante hoje um assunto novo que eu trouxe. Pois é, o espaço amostral e a estimativa de probabilidade, certo? Preparados? Porque na última aula nós somamos e subtraímos os números inteiros. E além disso, hoje nós vamos fazer o quê? Compreender o conceito de espaço amostral. Preparados? Então, vamos juntos! E para isso, eu vou convidar vocês. Vamos brincar de trilha? Pois é, para brincar de trilha, chamei dois amigos aqui, o Romeu e a Julieta. Prazer, Romeu. Prazer, Julieta. Pois é, o objetivo da brincadeira da gente é fazer uma competição entre os dois e eles vão ter que descobrir onde estão as bananas que estão escondidas. Aquele que descobrir a maior parte das bananas que estão escondidas, ou seja, três, eles vão ganhar. Então, as regras do jogo são, cada rodada a gente vai perguntar a chance de acertar uma banana naquela etapa. Ou seja, vai ter um número de quadros e eu quero saber onde é que está a banana. E eu tenho que dizer a estimativa disso, qual a chance que a gente tem de descobrir onde está aquela banana. Se a pessoa, se cada um dos competidores acertar, está habilitado para a próxima etapa, que é escolher uma cor para poder tentar achar a banana, uma caixinha com um número, tá certo? E por fim, se a pessoa errar, passa a vez para o próximo. Vem se quem acertar mais bananas primeiro, tá certo? Então, vamos lá. O quadro inicial é esse aqui, a etapa número 1. E eu estou deixando para vocês aí, existem cinco bananas escondidas atrás desses números. Aí eu pergunto, então, qual a chance, ou seja, qual a probabilidade de encontrarem uma banana bem atrás dessas plaquinhas? Vamos começar pelas damas? Primeiro começa a Julieta aí, tá certo? Então, Julieta pode dizer qual a resposta. Ela respondeu 5 em 10. Pois é. Essa fração aqui, ela pode ser lida exatamente dessa forma. Existem cinco chances no total de 10. Esse 5 aqui, a gente chama de evento, o evento que a gente deseja, que é encontrar uma banana. Existem cinco bananas escondidas. E o número de baixo, o denominador, vai representar o nosso espaço amostral, ou seja, todas as chances que nós temos para poder encontrar uma dessas bananas. Como nós temos 10 números, a chance da Julieta encontrar uma banana é de 5 no total de 10. 5 em 10. Tá certo? Essa é uma forma de chamar. Ela acertou, está habilitada, vai escolher um número agora. Tá certo? E esse número que ela escolheu foi o número 4. E aí, será que a Julieta conseguiu acertar? Não. Então, Julieta vai ter que voltar. Pois é. Chances do Romeu agora. Romeu, e aí, qual a chance de você encontrar a banana, uma banana, no total aqui do seu espaço amostral, de todos esses números? Romeu respondeu o quê? 5 em 10. Foi a mesma resposta da Julieta. Só que aqui ele errou. Não dá, Romeu. Por quê? Nós não temos mais um espaço amostral de 10. Nós temos um espaço amostral formado por nove placas diferentes, nove números diferentes. Então, o correto seria... Não vou dar a resposta. Julieta é a próxima a responder. Pois é. E aí, eu vou falar para vocês, antes de voltar, para a Julieta, que o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades possíveis que há de um fato acontecer em um experimento. No caso aqui, o nosso experimento é o jogo. Tá certo? Ou seja, em que situação isso está sendo analisado. Já o espaço amostral são todos os resultados possíveis. O experimento é a situação analisada e a probabilidade é a possibilidade nisso acontecer. Tá bom? Então, vamos continuar o jogo agora, que a gente está sabendo o que é espaço amostral, o que é a probabilidade. Julieta, a sua vez. Qual a chance de encontrar uma banana aqui nesse meio? Julieta respondeu. 5 em 9, e aí ela está correta. Pois é. Tem 5 chances de encontrar uma banana no total de 9 números. Pode escolher seu número. Vai para o 8? Então, vamos lá, Julieta. Será que ela vai ter sorte? Julieta não está com muita sorte ali na espolha, não. Vamos lá. Vez, então, do Romeu. E aí, Romeu? Chance agora, ele entendeu. A chance agora é de 5 oitavos. Já respondeu logo de cara. Pois é. 5 bananas num total de 8 números. Agora sim. Qual número que você vai escolher, Romeu? Número 2, e aí será que tem banana? Então, Romeu já conseguiu o primeiro ponto. Olha aí, tem errado, mas agora já passou na frente a Julieta. Julieta, então, qual a chance de você encontrar uma banana agora no total desses números? 4 bananas entre 7 números. 4 em 7. Muito bem, Julieta. Qual o número? Vai para o 10. E aí, no 10, consegui uma banana. Parabéns, Julieta. Romeu, chance. 3 sextos. O Romeu está super rápido agora, viu? Pois é. Acertou, Romeu. Tem 3 bananas disponíveis em 7 quadradinhos. Pois é. E aí, será que o Romeu vai acertar? Será que está no 1? Sim ou não? E aí, Romeu, não acertou. Vez da Julieta, então. Julieta, qual a chance de encontrar agora uma banana no total desse espaço? 3 em 5. Existem 3 bananas escondidas em 5 plaquinhos. Pois é, Julieta. Muito bem. E aqui, certinho. Pode escolher o número. Número 6. Acertou. Acertou. Parabéns. Mais uma banana, Julieta ganha. Será que o Romeu vai deixar ou não vai deixar? Romeu, 2 bananas em 4 números. Parabéns. Também acertou. Escolhe o teu número agora. 5. Também acertou. Agora, dê empate. Julieta vai ter que decidir esse negócio. Ou deixar para o Romeu decidir. Pois é. Julieta, qual a chance de encontrar uma banana agora? Porque só tem uma disponível. 1 em 3. Perfeito, Julieta. E agora, o que você vai fazer? Qual número você vai escolher? Difícil, hein? Vamos lá. Número 3. No número da sorte também. Será que vai dar certo? Parabéns, Julieta. Julieta ganhou a competição. A campeã. Porque encontrou as 3. E parabéns, ainda mais porque ela não errou nenhuma probabilidade. Pois é. E agora, hora do desafio. Nas próximas imagens, você vai dizer aqui qual a chance que tem de encontrar cada uma das frutas. Está certo? E aí, nosso primeiro exemplo. Qual a chance de encontrar uma fruta nesse espaço amostral aqui? Pois é. Duas frutas, três frutas, no total de seis figurinhas. Pois é. Essa fração também pode ser representada como um meio. E a gente vai saber mais no futuro por quê. Essas frações são equivalentes. Qual a chance de encontrar uma fruta aqui agora? Lembrando, duas frutas, no total de oito. Dois oitavos. E também pode ser representada por um quarto. Uma em quatro. E por fim, qual a chance de encontrar uma fruta? Uma só, no total de cinco. E agora, um abração para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.